CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. População teme pela segurança durante a espera pela madrugada para tirar a senha de atendimento nas centrais de pronto atendimento ao consumidor. Ali no parque da Alvorada eu já fui assaltado de madrugada. Fila quilométrica para retirada de documentação é via cruzes para usuários do transporte coletivo de Manaus. Cidade violenta. 14 pessoas são assassinadas em Manaus em um dos finais de semana mais violentos do ano. Os crimes ocorreram em intervalo em menos de 12 horas. E o ritmo segue o mesmo nesta segunda-feira. Duas pessoas foram executadas na Zona Leste e uma terceira está entre a vida e a morte em um hospital da cidade. E no esporte, o Amazonas Futebol Clube é o líder isolado do campeonato amazonense. Essas e outras notícias você acompanha no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que está só começando. Olá, muito boa noite para você. Nas centrais de pronto atendimento ao cidadão de Manaus, os usuários esperam horas até conseguir uma senha de atendimento. Muitos enfrentam filas que começam pela madrugada e precisam conviver com uma constante preocupação, o medo dos assaltos. Um dos principais serviços procurados pelas pessoas é a expedição de documentos. Para tirar a segunda via da carteira de identidade, é preciso pegar a senha de atendimento, entregar os documentos e esperar a expedição. Os parques oferecem diversos serviços aos cidadãos. O problema é que para pegar uma senha e para ter acesso a esse serviço, é necessário que eles cheguem por volta de 3 a 4 horas da manhã. Boa parte dessas pessoas estão desde cedo na fila do PAC da Compensa, por exemplo, para pegar a senha. É um pouco perigoso para a gente, né? Chegar 3 e meia da manhã aqui e ser atendida a partir das 8. A Maria veio acompanhada para resolver uma situação. Com ela, só a identidade. Só o meu documento, celular, nada, cheio tudo em casa. Por quê? Ficou com medo de ser assaltado. Esse rapaz conta sobre um assalto que o deixou assustado. Ali no PAC da Alvorada eu já fui assaltado de madrugada. Estava só eu e mais cinco pessoas e parou um carro e nós fomos assaltados. Resolveu vir no da Compensa, mas também ficou com medo. As ruas são muito paradas e todo mundo sabe que aqui é uma área meio que perigosa. A autoridade do Estado ressalta o trabalho realizado nos PACs. No caso da 8ª SICOM, é feita a ronda todos os dias, como explica o policial. Mantenha a viatura fixa na frente do PAC e em determinado horário ela vai fazer o policiamento ostensivo, ou seja, o patrulhamento. É claro que não tem como nós adivinharmos o momento que vai acontecer o delito. Já a secretária da Justiça esclarece que não é necessário chegar nesse horário da madrugada. A partir das oito vão ser disponibilizadas as 90 senhas e a gente consegue realmente suprir essa demanda. A gente espera que todos possam realizar essa documentação sem precisar dormir na fila. Pois é, o que se espera é o mínimo de respeito pela população, né? E hoje quem precisou dos serviços do Sinetran teve que enfrentar uma fila extensa, que dava voltas e voltas dentro da sede do órgão até a Avenida Constantino Nery. Elane Castro acompanhou o sufoco dos usuários. Quem precisou dos serviços do Sinetran no dia de hoje teve que enfrentar uma fila que dava voltas e voltas dentro da sede do órgão e depois seguia pela Avenida Constantino Nery. Este estudante estava na fila há mais de uma hora. Vai fazer duas horas. Eu cheguei aqui, era 11 horas. Tive que enfrentar a fila, não saí do lugar praticamente. Estamos aqui, não se mexe e desordem, né? Este trabalhador foi desbloquear uma carteirinha e teve que enfrentar a fila quilométrica debaixo de sol forte, o que para ele é uma falta de respeito com os usuários. Faz uma hora aqui esperando aqui nesse sol quente, que isso é uma humilhação que a gente passa aqui, ó. Para desbloquear uma carteirinha é toda essa humilhação aqui no sol quente, sofrendo aqui, a criança aqui sofrendo sol quente aqui. Os usuários reclamavam também da falta de organização da entidade. Complicado porque eles fazem fila para tudo, vai para lá e recadastra, coloca para cá. Não chega na hora, ainda não dá para fazer porque não foi liberado. É difícil. Tem que ficar em pé nesse sol. Aí é dolorido, né? Ficar sol quente a manhã praticamente toda. Acho que eu cheguei meio dia. Estou uma hora já, mas eu tenho até duas horas para chegar e estou esperando agora. Absurdo, não é? Por meio de nota, o Sinetran informou que está operando com a capacidade máxima de atendentes para dar celeridade ao processo de emissão de cartões Passa Fácil no período de recadastramento estudantil. E disse ainda que esse recadastramento é feito apenas pela internet. Nesse caso, a população não precisa se dirigir aos postos físicos. Agora, sobre a emissão da primeira via e a segunda via do cartão de estudante, que foi o caso que nós mostramos na reportagem, o Sinetran informou que o procedimento também pode ser realizado na central ao lado do T1 ou no posto do Shopping Felipe Dal, próximo ao Terminal 4. E com a chegada do período chuvoso, o Amazonas entra em alerta para novos surtos de dengue. As precauções dentro de casa ainda são a melhor arma contra a proliferação do vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Em 2019, foram registrados mais de 7 mil casos de dengue em todo o estado. E o número deste início de 2020 sinalizam que a situação será semelhante. Cinco cidades já registraram surto de dengue. São Gabriel da Cachoeira, Guajará, Carauari, Tabatinga e Eirunepé. Em parceria com as prefeituras, tem intensificado as ações de vigilância e de educação junto à população. Para que faça frente e não deixar que o mosquito prolifere dentro das casas e dos quintais. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, em alguns municípios o surto já é considerado uma epidemia, pois nunca tiveram muitos casos na cidade. Nunca viveram um surto ou uma epidemia de dengue, então você tem uma população suscetível nesses municípios. Só no início deste ano já foram registrados aproximadamente 3 mil novos casos de dengue em todo o Amazonas. Em Manaus, o número também é preocupante. A capital amazonense já está em alerta. O surto é devido à intensificação das chuvas. E esse período de risco de aumento segue até o mês de maio. Com o alerta, a Secretaria de Saúde do município está intensificando as ações de combate em todas as zonas da capital. Fica de 20% dos imóveis apenas, mas quando a gente consegue detectar que esse bairro está com problema, a gente trabalha depois 100% ele. E a gente segue falando de saúde porque começou hoje mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Unidades de saúde de toda a cidade já estão recebendo pacientes. A doença é grave e no Brasil aproximadamente 15 mil pessoas são infectadas todos os anos. Essa etapa da vacinação tem como público-alvo pessoas de 5 a 19 anos de idade. A campanha envolve todas as unidades básicas de saúde. Manaus não registra um caso de sarampo desde janeiro de 2019, mas é preciso ficar atento. Para tomar a vacina, é preciso ir a qualquer unidade básica de saúde da prefeitura, onde o cartão de vacina da pessoa de 5 a 19 anos será avaliado. Se tiver em dia, não recebe a vacina. Se não tiver em dia, ou ele vai iniciar esquema ou ele vai fazer a segunda dose do esquema. O dia D da vacinação será no sábado, dia 15. Todas as unidades da Prefeitura Municipal de Manaus vão estar abertas para receber esse público das 8 às 17. A campanha vai até o dia 13 de março. E hoje, durante a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou que a prefeitura possui em caixa R$ 1,135 bilhão para serem aplicados em investimentos durante todo o ano de 2020. A comitiva do prefeito chegou ao plenário da Câmara Municipal no horário previsto. Às 10 horas, Arthur Neto deu início ao último discurso dele na abertura dos trabalhos do Legislativo. Se não houvesse o peçamento, não houvesse a disputa política, não houvesse... Em um discurso de duas horas e meia, o prefeito de Manaus fez um balanço dos três anos de gestão e do que irá fazer durante o ano de 2020. Arthur Neto também falou sobre a sucessão, mas não disse quem irá apoiar nas eleições deste ano. Arthur Neto lembrou os avanços da cidade na política de ajuste fiscal e reforçou o depósito de R$ 28 milhões no fundo da Previdência Social de Manaus, com recursos provenientes dos royalties da venda do pré-sal. A cidade mais bem estruturada do ponto de vista fiscal e financeiro do país. Então a gente trabalha tecnicamente. A arrecadação de receitas em Manaus cresceu 16% no ano passado e a previsão de crescimento para este ano é de 19%. Nós vamos ter recursos para isso com o aumento de arrecadação que está havendo e que eu fiz, o que eu não estou notando, está sendo armazenado lá nos cofres da Prefeitura. Eu tenho projetos da infraestrutura, tenho projetos de sair bem no IDEB. Na Câmara, os vereadores afirmam ter um olhar atento à gestão e que mesmo sendo um ano de eleição, se esforçarão ao máximo para cumprir metas e manter um diálogo aberto com o Executivo. Vamos ter que fazer, inclusive, um esforço a mais para que nós possamos votar todas essas matérias. Então, os vereadores vão ter que conciliar e o povo vai ter que fiscalizar, porque o vereador que não estiver aqui no dia de sessão plenária, você tem que ficar em dúvida se deve ou não votar nele. A seguir, um balanço da violência em Manaus. Só no final de semana, 16 pessoas foram executadas na capital e há casos de mortes nesta segunda-feira. Agora são 18 horas e 28 minutos, voltamos já já.